Olá, esse é o capítulo do dia e se você gosta da novela assim a moça, se inscreva no canal e ative o sininho, vamos ao vídeo. O Frei vai conversar com a Augusta, Juliana e o Dimas e o Augusto diz então, quer dizer, que ele quer fechar a minha tipografia e o Frei diz, foi o que ele disse, a Juliana diz, ele não pode fazer isso, é a vida do meu avô. E o Frei José diz, calma Juliana, não fique aflita e o Rafael diz, o que eu não entendo é porque assim a moça tomou as dores do seu Augusto, que ela mal conhece e o Frei José diz, ela não tomou as dores do seu Augusto e o Rafael diz, ah não, e o Frei José diz, ela tem motivos muito mais fortes para não querer que o barão expulse vocês. E o Rafael diz, que motivo é esse? E o Frei José diz assim, a moça já sabe quem você é. Enquanto o Ricardo e a Ana estão passeando e o Ricardo diz, você mudou um bocado depois que tirou o véu, hein? E a Ana diz, é, como o Frei diz, eu tirei o véu e o cabresto, né? Ricardo dá risada e diz, é, mas é que agora você experimentou essa sensação de liberdade, né? Por isso. E a Ana diz, é, aqueles véu, é aquele véu que eu usava todos os dias, que nem aquele estapa-olho que a gente põe nos burros, sabe? Pra não enxergar o capim na beira da estrada. A Ana e o Ricardo dão risada. Ricardo diz, e agora o que você vai fazer da sua vida? E a Ana diz, e agora eu vou viver? E o Ricardo diz, e o que você me falou ontem que você não quer saber de namorar comigo, nem com meu irmão, nem com ninguém, hein? É verdade, a Ana diz, é, e o Ricardo diz, mas por quê? Olha, graças a mim que você tirou aquele véu. E a Ana diz, ele sou grata por isso. Ricardo diz, só grata. E a Ana diz, é. Ricardo diz, meu irmão tem razão, mas eu sou uma besta. Isso sim. E a Ana diz, besta por quê? Ricardo fica todo nervoso ali na frente da Ana e diz, é, sabe o que que é? É, é que eu achei que depois que tu tirasse o véu, nós ia namorar. Ana sorri e diz, por enquanto eu não quero namorar ninguém, porque eu ainda estou escolhendo. Ricardo diz, escolhendo. E a Ana diz, sim. Perdi muito tempo da minha vida tancada naquela casa com aquele véu no rosto. Agora eu quero viver a minha vida antes de me prender alguém. Ana sai. Ricardo fica tristinho. Um rapaz passa pela Ana, dá uma flor para a Ana. Ricardo sai correndo. Mas quem é esse aí? Ricardo corre atrás da Ana. Ana foge do Ricardo. E na venda do seu Manuel, os rapazes estão elogiando a Ana. Dizem que a Ana é muito linda. E o seu Manuel fica nervoso. Diz que a Ana não é para o bico deles, não. Na casa do barão. O barão entra no quarto da senha moça e diz, eu quero conversar com você. Sobre o que aconteceu na sala essa manhã. Você me desrespeitou. Me fez perder a paciência na frente do Frei José. Eu não posso aceitar esses seus modos, senha moça. Ainda mais na frente de outras pessoas. Onde se viu uma filha responder ao pai como você fez? Sim, a moça diz, desculpa. Eu não quis enfrentar o senhor. E o barão diz, desde que você voltou. Não temos feito outra coisa a não ser brigar o tempo todo. Sim, a moça diz, eu sei, papai. E o barão diz, você discute as minhas ordens, interfere dos meus negócios, nos meus assuntos com escravos. Isso não é certo. Não foi para isso que eu mandei você estudar na capital. E eu quero viver em paz com você. Você é a minha filha. O barão chora, dá um beijinho na testa da senha moça e abraça a senha moça. E eles fazem as pazes. Na cozinha, a Cândida está aflita, com medo que o barão bata na senha moça. E a Bá diz para a Cândida se acalmar, porque o barão está mais calmo. E a Cândida diz que tem medo que a senha moça responda. E o barão, e ele perca a calma. E no quarto, o barão e a senha moça estão conversando. E o barão diz, eu me pergunto, será que você não implica um doutor fonte só porque ele pensa como eu? E a senha moça diz, garanto que não, papai, ele é um oportunista e só está interessado no seu dinheiro. Ele não me ama. E o barão diz, ele nunca escondeu o amor que sente por você, senha moça. Aliás, até há pouco tempo, você parecia estar apaixonada por ele. Senha moça diz, eu estava errada sobre os meus sentimentos. Eu jamais seria feliz ao lado dele. E o barão diz, você está amando outra pessoa, senha moça. É isso, minha filha? Está? Sim, a moça dá risada e diz, como eu poderia me interessar por outra pessoa se eu vivo trancada nessa fazenda? E o barão diz, esse tal de Dimas que estava no baile, ele olhava para você como se já a conhecesse? Sim, a moça fica nervosa e diz, ele olhou para o senhor do mesmo jeito e você não o conhece, né? E o barão diz, é... Se assim, reconsidere a proposta de casamento com o doutor Rodolfo, você não vai achar partido melhor do que ele nessa cidade. E assim, a moça diz, eu não amo o doutor Rodolfo. E o barão diz, com o tempo você aprende a amá-lo. E assim, a moça diz, não dá para amar quem a gente não confia. O barão diz, está certo, eu não vou insistir. Não quero que você case contrariada e nem seja infeliz. Sim, a moça diz, eu queria ir para a cidade, eu me sinto presa aqui. Na escola, eu tinha as minhas amigas, aqui eu só converso com a minha mãe, Adelaide e a Bá. E o barão diz, tudo bem, pode ir à cidade de vez em quando, desde que vá acompanhada e me avise antes. Sim, a moça fica feliz, abraça e beija o barão. E o barão diz, o que você resolveu sobre Adelaide? Sim, a moça diz, eu aceito a proposta. Vamos vender Adelaide, mas com uma condição. O senhor conhece o seu Martinho, não é? Vai entender o que eu vou fazer. E o barão diz, me diga qual a condição. E Adelaide, triste, está conversando com o bastião e diz que assim, a moça vai vender ela. Que vai trocá-la por cinco escravos dos escravos, a fazenda do seu Martinho. E o bastião diz, eu não acredito, Adelaide chora e diz, é verdade, eu pensava que ela gostava de mim. Mas ela não gosta de mim, não. Adelaide sofre. Bastante, por isso que eu vou fugir daqui sem olhar para trás. A gente nunca sabe quando eles gostam da gente ou não. Sim, a moça vai falar com a Bá. E diz para a Bá. Que já se entendeu com o barão e a Bá diz, é, mas a sua mãe estava aflita, mas você não pode ficar enfrentando o seu pai na frente dos outros. Sim, a moça diz, eu sei, Abades, por que você está com essa carinha diferente, hein? E assim, a moça diz, eu estava pensando no que o Frei me disse. Sim, a moça pergunta onde Adelaide está e a Bá está chorando. Mas você vai deixar mesmo vender em Adelaide? E assim, a moça diz, sim. Sim, a moça diz, vai ser um bom negócio. E a Bá diz, mas eu pensei que você gostava dela. Sim, a moça diz, eu gosto tanto que eu mesma vou negociar a venda dela do seu Martinho. E o seu Martinho vai conversar com o seu Manuel e diz que o barão quer que ele expulse o seu Augusto da casa dele. E o seu Manuel diz, mas eu não posso fazer isso, o seu Augusto mora lá há anos, me paga direitinho, é uma pessoa boa. E o Martinho diz já que você não quer expulsá-los de lá, vendo a casa para o barão, para que ele mesmo expulse o seu Augusto daquela casa. E na casa do Rodolfo, o Rodolfo diz para o Bentinho que vai ver, assim, a moça. E o Bentinho diz que é perigoso que o barão deu ordens para matar o cavaleiro mascarado. E o Rodolfo diz que vai igual e que não é para ele se preocupar, que ele sabe o que está fazendo. E o Frei José vai conversar com o Rafael e diz, a sua irmã, sim, a moça, quer ver você de qualquer maneira. Ela está muito ansiosa para te ver. E o Rafael diz, eu também gostaria de ver, assim, a moça, mas agora, depois de tudo que aconteceu, me encontrar com ela seria uma loucura. E o Frei José diz, mas ela me pediu que eu arranjasse um jeito para vocês se encontrarem. Vocês podem se encontrar aqui, na minha igreja. Rafael diz, quando será o encontro? O Frei José diz, eu ainda não sei. Mas quando chegar o dia, eu aviso. Na casa do barão, Cândida vai falar com o barão e diz, eu não acredito que você vai vender Adelaide Ferreira. E o barão diz, não era o que você queria. Eu lhe conheço muito bem, Cândida. Ela é o motivo dessas suas enxaquecas. Ele vai fazer melhor proveito do que eu. E a Cândida diz, não faça isso. Eu sentirei remorso. E o barão diz, eu não tenho mais o que fazer. Eu entreguei isso para sua filha decidir. E ela decidiu, vender ele para mim será um bom negócio. E se você não quiser que ela venda a mucamba, fale você. Com a Cândida, Cândida diz que vai falar. Na cozinha, Adelaide chora. E a Bahia Bastião diz que a Cândida não pode dar ela para o seu Martinho. E a Cândida diz, mas não era o que você queria? Adelaide está chorando por quê? O seu Martinho não ia te fazer uma rainha? Ele estava tão interessado em você. E você, Adelaide, estava entusiasmada com a ideia de ser a rainha do seu Martinho. E eu achei que não era justo eu impedir isso. Bastião diz, ele não presta. E a Cândida diz, mas é rico, não é, Adelaide? Cândida chega e diz, você está falando como seu pai, minha filha. E a Cândida diz, cinco escravos são cinco escravos. A Cândida diz, sim, a moça vai para o quarto e pensa sozinha. Ah, esse seu Martinho merece muito bem o que eu vou fazer com ele. Na casa do seu Manuel, Manuel conta para a Nina que o barão quer comprar a casa para expulsar o seu Augusto, mas ele não sabe o que fazer. Ele diz que vai pensar muito bem no que fazer. Pergunta onde a Ana está. E a Nina diz que está no quarto que bateu o pé no dia inteiro. E a Nina conta para o Manuel que a Ana estava na praça cercada pelos rapazes, que está como uma, e o Manuel não deixa a Nina falar mal da Ana. Na fazenda do barão, todos os feitores estão ali, todos os capangas estão ali de olho, porque se por acaso o cavaleiro mascarado aparecer, é para matarem ele. Enquanto o Rodolfo está ali, observando tudo, sim, a moça está no quarto, deitada. E Rodolfo consegue render um dos capangas do barão, sem ser visto pelos outros. E o Rodolfo bate na janela da senha moça, e o barão ouve um barulho. A senha moça acorda, senha moça abre a janela e vê o cavaleiro mascarado ali com uma rosa na mão. A senha moça diz, me diga quem é você. E o Rodolfo joga uma rosa para a senha moça com um bilhetinho. A senha moça pega e nisso o barão bate na porta do quarto da senha moça. A senha moça esconde a rosa rapidamente, deita e diz, ente papai, e o barão desouviu um barulho aqui no seu quarto. E a senha moça diz, eu não ouvi nada, estava dormindo, papai. O barão fecha a janela e diz, pensei que tinha ouvido a sua voz. A senha moça nervosa, diz, foi a impressão, estava dormindo. E o barão diz, é, pode ser. O barão sai do quarto e a senha moça fica aliviada e feliz da vida, porque ganhou um bilhetinho e uma rosa do cavaleiro mascarado. O barão sai do lado de fora da fazenda, pergunta se alguém viu alguma coisa e os capangas ele dizem que não. Sim, a moça lê o bilhete e diz, ele esteve então perto de mim e eu não o reconheci. Isso que ele quer dizer? Ele esteve perto de mim no baile e eu não percebi que ele era o cavaleiro mascarado. Quem será que ele é? E o que será que ele quer dizer com quem ama? Confia. Sim, a moça fica mais curiosa ainda. E se você quiser ver, gente, o dia em que a senha moça descobre que o cavaleiro mascarado é a Rodolfo, eu vou deixar o vídeo no final deste vídeo aqui para vocês assistirem, o link na descrição. Enquanto isso, o Rodolfo chega em casa e o Fontes está lá esperando o Rodolfo e diz, posso saber onde você estava até essa hora da noite? Rodolfo tenta desconversar, vai para ir para o quarto e o Fontes diz, onde você estava? Não é a primeira vez que você some no meio da noite. Rodolfo diz, me desculpe, eu ainda não posso contar o que está acontecendo e o Fontes diz, eu acho que eu sei o que está acontecendo. Rodolfo diz, eu não estou entendendo. E o Fontes diz, onde você esconde suas roupas e seu cavalo, irmão do quilombo? Fontes diz, mas cara, o Rodolfo. Fontes aflito diz, você prometeu que não ia mais se meter em confusão, você está riscando a sua vida, meu filho. Rodolfo diz, o senhor tem que entender, é uma missão. E o Fontes diz, missão, Rodolfo. Saí no meio da noite soltando escravos. Feito um bandido, o Rodolfo diz, bandido não, eu acredito no meu ideal e o Fontes diz, isso é uma loucura. Não vou permitir que você arrisque a sua vida assim. E o Rodolfo diz, por favor, fale baixo. Não quero que a mamãe saiba e se preocupe. Viu, Fontes, e se você se preocupasse com a sua mãe, você não faria isso? Você já parou para pensar no risco que você corre a metade dessa cidade e quer ver o irmão do quilombo morto? Rodolfo diz, fique tranquilo, eu sei o que eu estou fazendo. Fontes arrasados, por que você arrisca a sua vida? Por que, Rodolfo diz, pelos meus ideais? E estou lutando pelo amor da minha vida. No dia seguinte, seu Martinho vai falar com o barão e diz que avisou o Manuel que é para ele despejar o Augusto e a família dele. E se ele não fizer isso, é para vender a casa para o barão. E o Martinho diz, desculpe, mas o senhor já tem uma resposta para o negócio da escrava? E no quarto da senha moça, Cândida e Bá tentam convencer a senha moça a não vender a Adelaide para o seu Martinho. E na casa do Fontes, Fontes está conversando com Rodolfo e tentando convencer ele a parar com a loucura de ser o irmão do quilombo. E o Rodolfo diz que ama a senha moça, o Fontes diz, então, vai lá e fale com ela. Chama ela no cantinho e diz que você é o irmão do quilombo, pronto, para com isso. E o Rodolfo diz, fale baixa, se a mamãe descobrir, ela fica furiosa. Rodolfo diz que não quer que ninguém saiba e o Fontes diz que você tinha que ter ficado na capital, ao menos não ia estar metido nessa enrascada. Rodolfo diz que não sabe o que fazer, porque ele tinha que ter conquistado a senha moça antes de conquistar o barão. E o Rodolfo fica aflito e o Fontes diz o que você acha que ela vai pensar quando descobrir que você é o irmão do quilombo. Rodolfo diz que ela vai se arrepender de ter me ofendido e me desprezado. E o Fontes diz, e o barão, o que ele vai fazer com você quando descobrir? Enquanto Juliana e Dimas estão conversando, Juliana diz que o Augusto morre se tiver que fechar a tipografia e sair daquela casa. E o Dimas diz, eu prometo que isso não vai acontecer. E a Juliana diz, como você tem tanta certeza, hein? Não sabe do que o teu pai é capaz? E o Dimas diz, nunca mais fale isso em voz alta, ninguém pode descobrir. Dimas sai e Juliana fica gritando, pedindo desculpas. E esse foi o capítulo do dia, gente. A Novara está pegando fogo. O que você está achando, hein? Escreva nos comentários. Muito obrigada e fiquem com Deus. Obrigada e fiquem com Deus.